Olá anjinhos, olá anjinhas, estou passando aqui para deixar algo muito especial para vocês, ok? Olha só, mais um site. Micheline, mas para que esse site? Mas Robux, coisa maravilhosa, não é? Muito, muito bom mesmo. Ah, então eu vou deixar de usar aquele que eu tenho o link para usar esse daqui? Não, muito pelo contrário, vocês vão continuar utilizando aquele, né, daquele link que foi repassado e usar esse que vai estar, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Vocês vão acumular pelo outro site e vão acumular por esse aqui. Então como é que eu faço? Eu vou solicitar tradução para português e vou fazer minha inscrição, minha conta. Como eu já fiz aqui, eu vou me conectar, mas vocês vão fazer normalmente, vão solicitar criar conta e fazer todos os dados lá. Colocar o e-mail de algum adulto ou que vocês criem, peço para os pais de vocês criarem e colocar o nome do usuário, que vocês vão criar o nome do usuário e colocar as senhas, tá? Fazer lá o que se pede, que é um cálculo matemático. Aí depois você vai se conectar. Eu vou me conectar aqui, ok? Então eu já fiz o cadastro previamente e tô colocando aqui. E vou me conectar. O que é diferente do que eu já uso, que eu tô usando, para esse daqui? Esse site aqui já vem um bônus de 5 pontos. E cada um ponto equivale a um robux. Ah, então eu já posso resgatar esses 5 pontos, 5 robux? Não. Você só pode resgatar a partir de 10 pontos, ou seja, 10 robux. Ah, então como é que eu faço atividade? Eu vou lá em ganhar pontos. E tem aqui lateralmente, à esquerda, nós temos oferta 2, oferta 5, oferta 11, oferta 12, assiste e ganhe. Essa oferta 2 tem muitos jogos. Você teria que baixar os jogos e jogar para ganhar a quantidade de robux, tá? Eu proponho essa oferta aqui, 5, popular. Porque nós temos muitos quiz. Ah, e quais são os quiz? Os mesmos quiz que a gente tem lá no site, que vocês já conhecem. Que tem um link na descrição de todos os quiz, tá? Vocês vão fazer por lá e vão fazer também por aqui. O que vai acontecer? Vocês vão ter uma explosão de robux. Robux no nickname é a conta de Roblox de vocês. Porque vocês vão acumular por lá e vão acumular por aqui. Vocês vão ter o dobro ou o triplo do valor da quantidade de robux que vocês estão resgatando por dia. Então vocês vão ficar muito animados. Porque a quantidade de robux vai ficar muito grande na conta. Aí, o que acontece? Vocês vão poder comprar roupinha tão desejada, ficar parecida com algum YouTube que vocês admiram, que vocês gostam muito. Comprar as roupinhas maravilhosas que tem. É panda, é nonate. A minha filha conhece essas coisas, eu não conheço. Então, o que diferencia de um para o outro é a quantidade de robux ou de pontos que você vai acumular para resgatar em robux, tá? Para cada um quiz. Alguns, eu ainda não fiz a série, né? De robux. Mas, a gente vai colocar ao longo do tempo, a gente vai colocar, tá ok? Crianças, não deixem de usar o outro site. Como foi dito anteriormente, esse daqui é realmente para bombar a quantidade de robux que vocês têm, usando vários sites e só acumulando. Lembrando outra coisa. Quanto mais esse daqui, a gente consegue fazer por meio de Gmail, tá? Por meio do Gmail. Então, peço para os seus pais criarem para eles e vocês vão utilizar só para fazer o quiz. Não é para uso para outro fim, tá bom? É só para o quiz mesmo, tá ok? Então, crianças, adultos, pais, adolescentes, quem quer que estejam assistindo a esse vídeo, espero que vocês aproveitem ao máximo o site, assim como o que já foi colocado para vocês. Para quê? Para conseguir a quantidade de robux do sonho de vocês, para comprar o que vocês querem, seja jogo, seja roupa, seja o cabelo, seja o rosto, enfim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, acione o sininho da notificação para não perder nada dos quiz para você ganhar os seus robuxes como você tanto sonhou. Deixe de estar pedindo para os seus pais. Pai, comprem robux, porque agora vocês têm um meio de conseguir fazendo, brincando, aprendendo, desenvolvendo. Aqui tem inteligência visual. Vocês vão aprender muitas coisas diferentes, muitas culturas diferentes. Então, aproveitem, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.